Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos nesses primeiros minutos. A gente vai aguardar algumas pessoas que ainda estão conectando. Então, acho que esse é o momento de eu falar muito obrigado por vocês terem vindo e muito obrigado por estarem aqui. E é isso, uma boa noite a todos, uma boa tarde ou bom dia, dependendo do lugar do mundo onde você estiver. Muito, muito, muito prazer. Meu nome é Rian, eu sou coordenador do Programa de Embaixadores do Inspira Sonho. E, além disso, eu sou a Lanaida Lala. Eu participei da Lala, que é a Academia de Liderança Latino-Americana, no ano passado em Lima, no Peru. E hoje a gente está fazendo esse evento em parceria com o Dia Internacional da Juventude, que é o International Youth Day, para realmente falar sobre como se engajar em oportunidades no exterior. Alguns minutos atrás vocês tiveram um show da Júlia Papa com o Breno e a Juliana, que são pessoas maravilhosas, que puderam compartilhar um pouco mais sobre o ODS com vocês, um pouco mais sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, agora vocês vão aprender como realmente buscar uma educação de qualidade, como buscar oportunidades que vão além do tradicional das salas de aula. Lembrando que se vocês tiverem o interesse de ter um certificado para essa palestra, que mostra a quantidade de horas que você participou desse evento, você pode mandar um e-mail para tainá, arroba, inspirasonho.com.br, que você vai receber esse certificado. E lembrando que, por você estar participando desse evento, você está automaticamente concorrendo a uma caixinha da TAG Experiências Literárias, uma caixa exclusiva com livros selecionados especialmente para esse evento, porque nós conseguimos uma parceria com a TAG, então vamos fazer esse sorteio. Basicamente, nesse começo de... Nessa introdução eu já me apresentei, falei que eu sou o Rian, que eu tenho 16 anos, que eu sou do interior de Minas. E agora eu queria convidar também as outras pessoas que estão aqui com a gente, que é a Laura Moreira, a Maria Caroline e a Gabriele Hayashi, que elas também se apresentarem brevemente, e eu convido vocês a fazerem o mesmo no chat. Então, por favor, coloquem no chat o nome de vocês, a idade e de onde vocês são. Então, enquanto vocês fazem isso, Laura, Gabi, Maria... Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Laura, eu sou aqui de Cubatão, São Paulo. Eu também, igual o Rian, participei do LALA ano passado, em exemplo do ano passado, no BLB9. E eu também participei do YYGS, do Yale Young Global Scholars, que é o que eu vou estar falando aqui com vocês hoje. Oi, pessoal, meu nome é Gabriele Hayashi, eu tenho 22 anos, eu sou formada em Relações Internacionais, e eu estou no meio de oportunidades internacionais desde 2013, eu acho. Então, eu já participei de vários programas para essas oportunidades, mas o meu highlight de oportunidades foi durante a graduação, e por isso vai ser uma honra poder estar falando com vocês sobre o tema de oportunidades durante a graduação. Oi, gente, eu sou a Carol, estou de Grupita Pantins, e aqui eu vou estar falando sobre oportunidades mais focadas no mercado de trabalho. Então, agora que vocês conhecem um pouco mais da gente que vai estar apresentando, eu queria, primeiramente, que vocês pudessem se conhecer, que vocês pudessem conhecer uns aos outros, e para isso a gente vai ter uma breakout room agora, que é uma sala em que vocês vão ficar divididos para conversarem um pouco durante 10 minutos. Em seguida, a Laura vai falar um pouquinho sobre a oportunidade dela com o Summer Camps, que são cursos de verão, que, no caso, ela participou da Universidade de Yale, assim como ela mencionou. Em seguida, a Carol vai falar sobre Job Opportunities, que são oportunidades profissionais. A Gabi vai falar sobre oportunidades de mestrado, em seguida, e depois eu volto com vocês para falar sobre como encontrar essas oportunidades. Então, agora, com essa quantidade de gente que nós temos aqui, com todas essas pessoas muito bonitas e muito inteligentes que estão com a gente nessa noite, eu queria, eu vou dividir vocês em breakout rooms, e o tema que eu quero que vocês te escutam durante esses 10 minutos é para vocês falarem sobre uma oportunidade que vocês já tenham participado na sua vida, ou que vocês tenham vontade de participar. Isso pode ser a LALA, pode ser o YYGS, pode ser algum programa de intercâmbio, mas alguma oportunidade que você já tenha participado ou que você tenha vontade de participar. Então, vocês vão ficar nessa sala por 10 minutos e será uma sala de mais ou menos 4 ou 5 pessoas. Então, é isso. A qualquer momento vai aparecer um aviso aí na sua tela te redirecionando para a sala. E aí vocês podem se sentir livres para conversarem, e para entendirem, e para conhecerem uns aos outros. E agora que a gente já conversou um pouco, vocês tiveram a oportunidade de interagir, a oportunidade de se conhecer, eu vou convidar a Laura, Laura Moreira, para falar um pouquinho sobre a experiência dela com uma das oportunidades que ela participou, que foi o YYGS. Então, Laura, feel free para falar. Oi, gente, tudo bem? Como eu falei, meu nome é Laura, eu sou de Cubatão, eu estudo no Instituto Federal, e eu vou contar um pouquinho mais para vocês hoje sobre oportunidades no ensino médio, mais especificamente sobre Summer Program. Para quem não sabe o que são Summer Program, várias universidades no mundo, especialmente grandes universidades, eles têm quase que um projeto anual de que eles abrem a universidade durante o Summer, que, assim, várias universidades do mundo fazem isso, mas eu vou falar mais precisamente dos Estados Unidos, que é o que eu conheço mais. E o Summer nos Estados Unidos é entre os meses de junho e julho, e eles abrem esses meses, que é o período de férias da universidade, para os alunos do ensino médio poderem estudar por um tempo, por um tempo curto. Então, os Summers, eles podem ser de uma semana, 15 dias, um mês, e você tem a experiência, mesmo no seu ensino médio, de saber como é a vida de um universitário, estudando um curso que você tem interesse. Aqui eu coloquei alguns exemplos de alguns Summers bem conhecidos. Tem o SPCS da Universidade de Stanford, tem o Summer da Smith College, e o Michigan Math and Science, o LaunchX, que acontece em várias universidades. Então, realmente, existem vários tipos de Summer Programas, várias universidades oferecem, grandes universidades, universidades bem famosas. E, mais para frente, o Ryan vai falar mais para a gente sobre como achar o que encaixa mais com você. Mas, hoje, em específico, eu vou falar sobre o YYGS, que é o Summer da Universidade de Yale. O YYGS é uma sigla para Yale Young Global Scholars, e eu tive a honra de participar no passado, em 2019, no mês de julho. E qual é o principal foco, qual é a característica principal do YYGS? É, vários Summer Programas, eles aceitam vários alunos internacionais. Então, você vai ver vários programas que eles mostram, ah, nós aceitamos 10% de alunos internacionais, 20%, 30%. E o bom do YYGS é que ele tem uma taxa de alunos internacionais muito alta. Se eu não me engano, é 50% internacionais, 50% americanos. Eles tentam manter esse rate. E o que se torna muito bom, porque você tem contato com diversas pessoas de diversos lugares do mundo, e é realmente como se você estivesse em vários países, mesmo estando em um só. Um exemplo disso, o quarto que eu ficava, o meu quarto universitário, tinha eu de brasileira, eu tinha uma amiga indiana, outra chinesa, outra da Costa Rica, outra do México, outra do Canadá, tudo no mesmo quarto, sabe? Então, você realmente, se você tem interesse em conhecer culturas novas, interagir com diferentes pessoas, é um programa incrível para isso. Ele também oferece vários cursos, então, seja você da área de exatas, da área de humanas, mais voltada à área de artes, eles oferecem vários cursos. Eu, especificamente, eu estudei sobre Sustainable Development and Social Entrepreneurship, que é Desenvolvimento Central e Empreendedorismo Social. E aí, eu vou falar só rapidamente as principais atividades que a gente fazia, só para vocês terem uma ideia de como funciona o programa. A gente participava todas as manhãs nas lectures, que são, basicamente, aulas feitas por profissionais na área do seu curso, por meio que são professores renomados, ou algum cientista na área. E aí, depois das lectures, a gente tem as breakout sessions, o que, para mim, é incrível, porque nas breakout sessions, além de entender melhor o que foi passado, você consegue entender melhor com diferentes pontos de vista. Porque, vamos supor que na lecture anterior tenham falado sobre aquecimento global. Eu, Laura de Cubatão, muito provavelmente, ou talvez tenha uma visão diferente de aquecimento global de que outra pessoa em Mumbai, na Índia, por exemplo. Então, você consegue debater e ter e ver uma mesma situação com diferentes pontos de vista. os seminários, para mim, que eu acho incrível, porque nos seminários você consegue indicar o seu gosto, a sua preferência. Então, vou dar um exemplo. Eu fui estudar desenvolvimento sem tal empreendedorismo social, mas eu participei de vários seminários sobre saúde global, sobre resistência antibiótica, sobre opiões, sobre várias coisas. Então, você consegue realmente aprender sobre coisas específicas de diferentes áreas, porém, dentro da sua área. Deu para entender? Você consegue expandir bastante o seu conhecimento sobre aquele tema. E o Capstone Project? Quando você está no YYGS, você desenvolve um projeto de pesquisa, o que é muito legal, porque você tem a oportunidade de fazer uma pesquisa, um projeto de pesquisa. Você aprende a fazer, você tem todo um auxílio e você está de um grupo. Então, é muito legal essa experiência, sabe? De tanto de fazer a pesquisa, quanto de apresentar. Nossa, fiquei super nervosa, eu lembro quando fui apresentar. Mas é muito bom, sabe? Você encarar esses medos e ver que está tudo certo. O meu capstone foi sobre Responsible Consumption and Production, que é Consumo e Produção Sustentável, que é um dos ODS da ONU. E foi de ouro, assim. Essas duas aqui no meio foram as minhas counselors, quem ajudou o meu grupo a preparar tudo. E na parte esquerda, a gente fazendo a nossa apresentaçãozinha antes de fazer a apresentação real. E muita, muita gente me pergunta e fala, ok, Laura, muito legal esse programa, mas quanto custa, né? E tanto o ODS quanto esses programas que eu mostrei no começo, eles são programas que oferecem bolsas muito altas. Isso é muito legal de falar, é muito legal que vocês entendam que tem sim como ir para fora, como fazer parte desses programas, não pagando nada ou pagando muito pouco. É muito importante que vocês pesquisem sobre, porque muitas universidades oferecem bolsas altíssimas. E o ODS, eu também recebi uma bolsa, assim, e a bolsa normalmente ela cobre tudo, ela cobre o curso, cobre a hospedagem, cobre comida, e isso é incrível. Principalmente essas universidades que são muito grandes, que têm muito dinheiro, elas são super generosas com bolsa, e para você aplicar para a bolsa, você aplica quando você manda a sua application normal, já vou falar um pouquinho sobre essa application normal, e você só precisa, pelo menos nessas que são need-based, que elas dão a sua bolsa baseada no quanto você precisa, não no seu mérito. Então, eles avaliam separadamente qual é a sua situação financeira, diferente do seu mérito. E o que é muito bom, porque se torna mais justo, sabe, eles conseguem, você manda documentos que comprovem sua situação financeira, você manda o lerite, você manda declaração de imposto de renda, qualquer documento que exemplifique, que mostre a sua situação financeira, e baseado em quanto você pode pagar, eles te dão a bolsa, o que ajuda muito e faz com que muitos brasileiros recebam bolsa e consigam ir pagando muito pouco. Sobre a application normal, na application normal, como a gente faz para participar desse programa, desculpa, a gente está falando rápido, é que eu só tenho um pouquinho o tempo. Como faz? O que eu preciso mandar? Muita gente pergunta, eu faço prova, o que eu tenho que fazer? Basicamente, na application, para vários summers, isso aqui que eu vou falar para vocês é basicamente a base para a application de várias oportunidades. São as essays, que são as redações, as extracurriculares, as suas notas da escola e cartas de recomendação. Por quê? Porque nesses programas eles querem te ver como uma pessoa completa, como uma pessoa por inteiro, sabe? Não é uma questão de só quero ver suas notas, mas sim, sim, quero ver suas notas, mas como você é fora da escola, quais atividades que você faz, como você pensa, quais são seus ideais, quais são seus sonhos. Então, eles querem saber realmente como uma pessoa por completo, sabe? O que as outras pessoas pensam de você, que aí você mostra com as cartas de recomendações. e eu poderia passar um tempão explicando para vocês sobre isso, mas o que eu realmente quero deixar aqui para vocês é que pode parecer intimidador, pode parecer muita coisa e pode parecer que você seja insuficiente. Mas, gente, eu sou a prova viva de que isso não é verdade. Muita gente pergunta, nossa, você deveria ter só 10 no seu boletim, né? notas maravilhosas. E, senhoras e senhores, essa aqui, essa aqui é o meu boletim do meu primeiro ano no Instituto Federal. Sim, eu tenho um 4,5 em física e sim, eu mandei o meu boletim com 4,5 em física para a Yale. Eu tive essa cara de pau. Mas, se vocês olharem aqui, eu tenho 4,5 em física, mas, ó, ele cresce. Eu vou de 4,5 para 6, para 7, para 10. Então, muitas vezes, quer dizer, eu não sou um admissions officer para falar disso com propriedade, mas eu realmente acredito que, muitas vezes, eles, além de olhar para se você só tem nota 10, eles olham para a sua evolução, sabe? Então, mais do que só ter uma nota 10, talvez se você mostre para ele, olha, eu não era bom, não tinha notas tão boas, mas eu tive uma evolução, sabe? Eu me esforcei e eu consegui. E, mais do que isso, as atividades as curriculares, talvez, você faça uma coisa, pode ser um trabalho na igreja, pode ser um trabalho na sua comunidade, pode ser alguma aula extra que você faça, pode ser uma coisa que você não valorize, mas talvez que a instituição que você vai aplicar, a universidade que você vai aplicar, ela valorize e muito. É muito sobre a questão, sobre como você bota a paixão nas coisas que você fala e o porquê aquilo importa para você. E eu queria deixar aqui para vocês também, uma coisa que eu percebi é que nunca é uma perda de tempo. O processo de application, ele é muito rico porque você aprende muito sobre você, porque você coloca no papel como você pensa, quais, sabe? Você tem que, você, é um exercício de autoconhecimento muito forte. Então, eu encorajo qualquer pessoa a aplicar e se você já tinha um medo de aplicar, achando que só pessoas super inteligentes, super nerds, super participam de mil Olimpíadas entram. Não é verdade. E eu encorajo muito vocês a aplicarem para qualquer oportunidade que você tenha vontade. Obrigada. Ótimo. Depois desse show que você deu, recebi mensagem falando do quão perfeito você é, Laura. Então, sinto-te honrada porque eu já assisti você falando outras vezes e já fiquei muito animada. Então, agora é hora da Carol, da Maria Carolina, falar um pouco mais sobre oportunidades no meio profissional. Então, podemos começar. Bom, estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho o que eu sei depois no final de todas as palestras, né? Eu vou querer muito ouvir a gente, na verdade, porque há muitas pessoas que eu ouvir para poder trocar também experiências e tal. Bom, então eu vou começar. Bom, vamos falar sobre plano de carreira. e, bom, o plano de carreira é muito importante para a gente na hora de aplicar para o processo seletivo de trabalho, de emprego. Então, esse vai ser o foco de que é o plano de carreira, mas a gente pode, vai entender que plano de carreira na verdade ele serve para muitas coisas, não só para também para a vida pessoal. Bom, antes da gente pensar na verdade junto ao plano de carreira, a gente pensa no autoconhecimento, porque como é que você vai saber o que você gosta de fazer, a área que você quer trabalhar, o tipo de setor, se você quer assunto público, se você quer privado, e vai servir também essa palestra também para o ensino médio e também para a faculdade. Vou deixar um minuto. E, o que você pode fazer para se autoconhecer melhor, né, sabendo que autoconhecimento é um processo contínuo? Bom, você pode fazer algumas perguntas e essas perguntas são até batidas um pouco e você pode te encontrar mais na internet. Então, quais são os meus maiores valores, o que te faz brilhar os olhos e a importância dessas perguntas na verdade é da forma como você responde elas. Porque, por exemplo, se você fala que tem curiosidade, o seu valor é ser curioso, é ser referente, ou coisa assim, é importante que você fale, ah, eu sou curioso porque eu me exponho a situações X, entendeu? Sempre descrever, mostrar um exemplo que mostra isso que você está falando que é ser verdade, entendeu? Para dar uma visão para você se conhecer e também até porque eu sou ativo também na hora de entrevista para eles entenderem quem é você. O que te faz brilhar os olhos? Bom, isso vai ajudar muito para você perceber o que você gosta de fazer, sabe? O que as pessoas falam que você é boa e isso é uma coisa muito importante que você, às vezes, você não percebe no que você é bom, então você precisa ir atrás das pessoas para elas te falarem, você sabe? E perguntar para os seus amigos, sua família e quais são as pessoas que vão se melhorar também, isso é importante e o seu estilo de trabalho. No início, talvez não seja muito óbvio o seu estilo de trabalho, se você gosta mais de um ambiente dinâmico, algo mais estável, tradicional, sabe? E isso, você vai percebendo que em tempo o que você gosta, se sente mais confortável com o passar do tempo. Quando você vai pegando experiências, você faz um trabalho de unitário ou um estágio, sabe? Você vai percebendo isso. E também tem alguns testes que você pode fazer. Tem esse aqui que é muito famoso e também tem os próprios processos subjetivos que também te ajudam nesse processo de autoconhecimento. E também tem alguns cursos na prática, inclusive, que é o daquilo da sua cidade. E eu tenho certeza que com o tempo vai ficando mais clara essas perguntas, as respostas para essas perguntas. Bom, a gente pensou no autoconhecimento, a gente vem para outra etapa, que é as definições das metas. Então, se você pensa, você já sabe da profissão que você quer, que vamos supor assim, ah, eu quero trabalhar com a educação. Mas não só isso, eu não quero só trabalhar com a educação, você vai definir, ah, eu quero daqui a cinco anos trabalhar com a educação, um negócio social, sabe, no cargo X, entregando tal coisa, tal serviço, entendeu? Nesse sentido, para você, não adianta só você falar que você quer trabalhar com a educação, ou que no final da faculdade você quer terminar a faculdade, sabe? Tá, todo mundo quer terminar a faculdade, né, a média de todo mundo. Ou terminar o semestre, enfim. então, tem que ser claro, entendeu? E definir o tempo que você quer fazer isso daqui a cinco anos, daqui a um ano. E por isso que a gente usa a SMART, que é S de específico, é você ser específico, falar em que cargo que você quer trabalhar, você quer trabalhar em um cargo de gerente, sabe, gerencial, ou sei lá, tem muitas coisas que você pode pensar em fazer. mensurável, também é importante você avaliar isso, se é alcançável, se é relevante para você, se o que você, as ferramentas que você vai usar para alcançar esse objetivo, ser relevante, ser recrutivo, se vai colaborar, e também definir o tempo. Então, se não, se você começa a traçar um monte de metas, mas você não avalia se você está alcançando elas, não faz sentido. Mas eu sei que agora não ficou muito claro, mas eu vou falar melhor como é que você traça esse plano mesmo. Então, pegando o exemplo da educação, se você quer trabalhar num negócio social, de impacto social, quer dizer, nessa área, numa função X. O que você precisa fazer daqui, até daqui a cinco anos, para alcançar isso? Você vai fazendo isso aos poucos. Ah, beleza, o que eu preciso fazer? Ah, fazer um trabalho voluntário com isso, fazer os cursos, conversar com pessoas que estão no mesmo cargo que você quer no futuro, entendeu? Fazer esse network, fazer estágios também remunerados ou não, e tudo isso vai colaborar para você construir esse perfil, sabe? Também até para se conhecer, para ver se você gosta daquilo, porque embora você traça uma meta daqui a cinco anos fazer X coisa, isso é bem específico, tá, gente? eu vou bater na frente. Pode ter que mude, talvez você, nossa, eu não quero mais trabalhar com isso, e tudo bem, porque você se expôs às situações, explorou, percebeu, ah, não é isso, beleza, eu vou para o atente, então vamos tentar outra coisa, ver o que faz sentido para você. E também tem alguns sites que você pode fazer, que tem uns sites que não sei se está para ver aqui, tem o Glassdoor, tem o LinkedIn também, que é onde você vai entrar para ver, por exemplo, remuneração, se aquela empresa, ela colabora mesmo com a situação, sabe, com o meio ambiente, o tipo de valor que ela entrega, se ela trata bem os funcionários deles, sabe, se é dinâmico, se é estável, por exemplo, esse dinâmico seria uma startup, por exemplo, é muito dinâmico, muito trabalho, não é muito certo, e estável, sei lá, uma empresa mais tradicional, está mais que a gente no mercado, para poder dar um exemplo. Bom, então a gente percebeu isso, e na verdade, então se você definiu a meta, vai, o que você quer, você vai colocar numa planilha, sei lá, essa preferência, o tempo que você vai fazer, os cursos, nesse semestre, vou fazer isso, isso e isso, entendeu? E sempre fazendo dessa forma para você avaliar se você está realmente fazendo, sabe, os cursos, por semestre, por semestre, enfim, e se mantenha o ponto, como é que é isso, né, receba e dê feedbacks, bom, o que a gente pensa com isso, né, é muito importante a gente saber ouvir as pessoas, parece até uma dica, sei lá, um conselho meio sem graça, meio assim, sabe o que falar, mas é muito, é uma falta, na verdade, muito grande na comunicação, né, na comunicação humana, essa falta de saber ouvir as pessoas, responder realmente o que elas esperam, precisam, saber dar feedbacks, colaborar com o crescimento das outras pessoas também, isso é muito legal, porque é você se importar com as outras pessoas, né, ser uma pessoa mais intencional, sabe, isso também é muito importante, se atualizar sobre a sua área de interesse também, né, sempre se manter a par das coisas que você gosta, por exemplo, atualmente, a gente pensa muito em tecnologia, né, e uma coisa muito importante seria você estudar sobre tecnologia, mesmo, assim, você vê se faz sentido para você, na verdade, né, mas saber sobre tecnologia é, claro, está realmente indo para várias áreas, então, sei lá, trabalho com educação, saúde, tudo isso envolve tecnologia, você também ter uma visão geral, assim, mais ou menos, se fizer sentido para você, né, para o que você quer fazer, mas é importante você pensar um pouquinho, saber um pouquinho sobre gestão de pessoas, sobre logística, sei lá, sobre finanças, sabe, uma visão geral, não precisa saber nenhuma outra coisa, e registrar, claro, o seu congresso, né, muito importante a gente sempre ver diariamente, semanalmente, sabe, uma coisa muito legal que vale para tudo, não só para para a empresa, para a empresa, sei lá, é você, todo dia, ou sei lá, anotar o que você conquistou, o que você errou, em geral, sabe, isso vai ajudar muito, porque na hora que você tiver que lembrar, vai estar ali notado em papel, o que você conseguiu, e vai ajudar bastante, na hora de você aplicar por várias oportunidades, na verdade. Então, era isso, minha contribuição aqui, gente, espero ouvir vocês depois, mais coisas, e é isso. Obrigada. Depois, mais uma vez, dessa participação incrível, senhorita Gabriele Hayashi, se quiser, olha só, Carol, recebendo muitas mensagens de carinho no chat. Pronto. Oi, pessoal, meu nome é Gabi, e como eu me apresentei no começo, estou no meio de oportunidade internacionais há um tempinho, mas hoje a gente vai estar focando em pessoas que estão na graduação ou já terminaram a graduação e têm interesse em um processo que é o de mestrado, ok? Se por acaso tiver algum problema de conexão durante a minha fala, por favor, me avisa e me ligue o microfone que daí eu desligo meu compartilhamento e a gente volta ao normal. Então, essa fala vai ser uma fala rapidinha para pessoas que estão na graduação ou já terminaram a graduação e têm interesse em oportunidades internacionais, ok? Então, para se conseguir uma oportunidade internacional, é necessário se preparar muito. Esse preparo eu gosto de definir em três posicionamentos para deixar mais claro para vocês. Esses posicionamentos seriam as três preparações. Eu gosto de falar que são as preparações longo termo, médio termo e as preparações de período de aplicação. Beleza, quando a gente fala longo termo, Gabi, como longo é esse termo que a gente está conversando aqui? Bom, esse termo ele é longo no sentido de que é tudo aquilo que você vai fazer para se tornar apto para essa oportunidade, para cumprir os pré-requisitos. Então, é um período de dois a três anos. Você não precisa pensar que está cumprindo os requisitos para uma oportunidade no momento que nós temos isso, mas entra depois quando a gente está aplicando em si. Então, vamos supor, você que está aí no primeiro ano da sua faculdade, você tem disponibilidade de realizar diversas atividades, certo? Até pessoas que estão no segundo, terceiro ano, que eu sei que o pessoal do último ano geralmente fica mais no TCC. Então, antes do seu último ano, você tem a possibilidade de se preparar longo termo. O que é o preparatório longo termo, então? Seria tudo aquilo que você faz para cumprir um pré-requisito e para tornar a sua application competitiva, as extracurriculares, as famosas extracurriculares. Para quem não sabe, a extracurricular é tudo aquilo que a gente faz fora do seu currículo acadêmico. Então, fora das suas aulas e fora das coisas que são obrigatórias para que você receba seu diploma. Essas são as extracurriculares. É só isso, Gabi. Não necessariamente. Dentro de uma extracurricular, você tem que agregar valor e trazer impacto. Ou seja, você nadar com as suas amigas no final de semana não é extracurricular. Você competir em time de natação e realmente representar o time, causar impacto, etc., isso é uma extracurricular. Eu acho que assim vocês conseguem entender nossas diferenças, né? Então, isso seria extracurricular. Elas são muito importantes para o seu processo de aplicação porque elas mostram o seu perfil, mostram os seus interesses, mostram o impacto que você pode gerar e o potencial que você pode vir a ter. Quando o pessoal do ensino médio, os mais novinhos estão aplicando, a universidade, as bolsas, elas vão investir no possível futuro potencial dessas pessoas. Mas para nós que estamos na graduação, indo para o mestrado, não seria um investimento no possível futuro potencial. A gente teve tempo para mostrar aí nossas extracurriculares. Então, a gente teve tempo de ganhar experiência profissional. Então, dentro desse processo, eles querem investir no nosso potencial, com certeza, mas já tem que ter prova desse potencial, muito mais do que os mais novos, que seriam o pessoal do ensino médio no pré-graduação. Então, por isso, os extracurriculares são relevantes. Eu gostaria de estar falando aqui com vocês, então, exemplos de extracurriculares e oportunidades para você se engajar quando você se encontra lá no seu primeiro, segundo, terceiro ano da faculdade. Centro acadêmico, atlética, PET, grupo de estudo, grupo de debate, processo de graduação sanduíche, cursos de verão, cursos de inverno, summer jobs, também conhecidos como estágios sazonais, pesquisa no exterior, congresso, seminários, simulações da ONU, simulações do Mercosul, você consegue fazer também competições de grupos de debate, grupo de pesquisa, competição de mediação, competição de arbitragem, tem várias coisas que você consegue estar fazendo. Então, são muitos direcionamentos dentro de um processo, sua iniciação científica, publicação de artigo, empresa júnior, várias coisas que você consegue fazer, ok? E tudo isso, a gente está falando de oportunidades desse longo termo, são oportunidades que vão tornar você apto para ter um processo competitivo dentro de uma application, que é a application quando você se candidata. Então, devido a isso, a gente fala que é o longo termo, é o que vai te tornar apto e que você não consegue fazer em seis meses, porque quando a gente fala de extracurricular, a gente fala de impacto, impacto, longo termo em uma atividade. Aí a gente passa para a nossa preparação médio termo. O que seria a nossa preparação médio termo, certo? A nossa preparação médio termo seria quando você vai garantir que tudo que está agendado está o mais preparado possível. Então, vamos supor, como a gente tinha mencionado aqui, dentro do nosso processo longo termo, são dois, três anos antes de se aplicar, se tiver no apto para você aplicar. Médio termo é no ano da aplicação. Então, vamos supor, janeiro de 2020 para se aplicar em outubro de 2020. É quando você começa a garantir que está tudo em ordem. Aquele momento que você vai fazer o máximo possível para se preparar. Beleza. A universidade não liberou o tema da ESC ainda, mas tem várias coisas que você já consegue fazer. Você consegue pegar seu histórico escolar e fazer tradução juramentada. Você consegue pegar seu diploma e fazer tradução juramentada. Você consegue já fazer reuniões para pedir carta de recomendação. Você já consegue escrever sua carta de motivação que não tem tema, que geralmente é fixo. Você consegue comparecer em one-on-one sessions com as universidades. Então, você vai garantir que o máximo que você pode fazer antes de abrir essa aplicação, você está fazendo. Você vai estudar para o TOEFL, vai fazer o TOEFL antes de abrir essa inscrição, ok? E daí, a gente passa para o nosso preparatório, que seria o preparatório do período em si, do período de aplicação em si. Eu chamo de maratona. A maratona realmente começou. Até agora, a gente estava treinando. Você vai escrever seus documentos com um mês de preparação. Então, olha, liberou agora o nosso tema do essay. Eu tenho um mês para escrever essa essay. Por que um mês? Para garantir que seus documentos estejam corretos, para garantir que você tenha habilidade de correção, para garantir que esteja tudo o mais próximo possível de uma excelência estrutural. Depois, você vai garantir que está tudo de acordo com o plano de curto termo. Então, você vai garantir que, olha, a nota do TOEFL ela sai daqui duas semanas, mas que o preview está tudo certo, eu tirei a nota que eu preciso. Não preciso mudar minha college list porque eu tirei a nota do TOEFL que eu quero. eu não preciso mudar minha college list eu tirei a nota do TOEFL que eu quero. Então, você vai garantir que está tudo certo. E, além de tudo, você vai cuidar de você. Então, você vai garantir que você tenha tempo para respirar, para se cuidar, pega um dia aí para você fazer uma coisa que você gosta, mas garanta que todos esses aspectos sejam contemplados. Minha última fala para vocês seria justamente, e deixa eu voltar aqui para vocês para eu reaparecer. Então, assim, a minha última fala para vocês quando a gente se trata dessa questão de aplicações para mestrado, você estando na graduação no seu último ano ou você já tendo terminado, ok? Seria as questões relacionadas a o porquê essa instituição, porquê esse país e porquê agora. Então, por isso, esses processos de extracurriculares que eu mencionei são extremamente relevantes porque vai te dar a resposta dessas questões devido ao autoconhecimento. o porquê agora? Porque eu realizei atividade dentro da empresa júnior, consegui um nível legal de experiência profissional que eu julgo que é o suficiente para eu entrar em empresas na minha área, mas eu gostaria de um cargo talvez mais alto que exija conhecimentos no field que eu só conseguiria através de um mestrado que tem parceria com a empresa de estágio que eu gostaria de estar realizando. Então, você precisa dessas qualificações e dessas justificativas para formar uma aplicação inteligente, uma aplicação competitiva. Então, a gente sempre tem que pensar nessas perguntas. Por que esse país? Por que essa instituição? E por que agora? E essas atividades vão te ajudar a responder isso o melhor possível, ok? Só retomando, dentro desses processos a gente tem a preparação que é voltada para um longo termo, para o médio termo e o curto termo que é a aplicação de agora. As extracurriculares para quem está na graduação vocês conseguem sempre ver com a secretaria de vocês, mas centro acadêmico, empresa júnior, grupo de estudo, grupo de debate, iniciação científica, publicações, pesquisas internacionais, graduação sanduíche, cursos de verão, estágios internacionais, vocês conseguem fazer grupos competitivos, atléticas, PET, tem várias coisas que vocês conseguem se engajar para garantir que esse processo dê muito certo. E agora a palavra vai ficar com o Ryan. Muito obrigada por assistir. Ótimo, realmente, todas essas três pessoas que tivemos aqui foram maravilhosas. e... Ops... Oi... Ai... Peraí... Voltei. I'm back. Realmente, foram pessoas muito, muito inspiradoras. Agora, para a nossa palavrinha final, para a gente fechar, vocês devem estar se perguntando, ok, a Laura falou sobre o YYGS, falou sobre o SPCS, falou sobre vários summer programs. a Gabi falou sobre oportunidades para a graduação de mestrado. Dá, mas... E aí, como eu encontro essas oportunidades? Como eu consigo saber que essas oportunidades existem? Então, pensando nisso, a gente preparou com muito carinho e muito cuidado um documento para vocês que vai ser colocado no chat, o link, que é um documento com alguns sites em que vocês podem pesquisar esse tipo de oportunidade. O primeiro site, não por coincidência, é o site do InspiraSonho, que é uma ONG que se propõe justamente a isso, a conectar alunos a oportunidades extracurriculares, tanto aqui no Brasil como também no exterior. Nesses sites que estão listados aí no documento, vocês vão ter a oportunidade de encontrar todas essas informações e informações relacionadas a prazo, a como aplicar, como se inscrever, quais são os requisitos, tudo isso sendo divulgado. Então, eu sugiro que vocês, além de acompanharem esses sites, sigam também a gente no nosso Instagram, que é arroba InspiraSonho, e também se vocês tiverem no Facebook, é a nossa página no Facebook, que diariamente a gente posta oportunidades desse tipo, oportunidades de cursos de verão no exterior, oportunidades tipo a Lala, que muitos de vocês mencionaram. Enfim, né, gente? Muito bom, vejo aí algumas mensagens no chat falando que gostaram muito. então, enfim, nós já estamos nos minutos finais, eu imagino que vocês já têm aberto a lista, vejo que muitas pessoas já estão aí mexendo, e agora eu queria abrir um espacinho para vocês nesses oito minutos restantes que temos, para caso alguém queira fazer alguma pergunta, algum comentário, algum, enfim, fazer alguma coisa, pode colocar, pode aí se desmutar e falar com a gente, ou então, se não se sentir confortável, pode mandar no chat, caso alguém que tenha alguma dúvida, eu quero fazer uma pergunta mais específica, uma pergunta sobre a Lala, sobre a GACO, sobre o YYGS, sobre a Gabi, por exemplo, ela consegue falar de muitos programas, Gabi, nós já foi para vários, então, pessoas que têm muita propriedade. e se não, a gente pode ir finalizando por aqui, muitas pessoas falando que agradecem, eu também me sinto muito grato por estar compartilhando essa noite com vocês, e sim, espero que tenham gostado, Gabi, Laura, Carol, se vocês tiverem algo para acrescentar nesses minutos finais. muito obrigada, pessoal, estou com o Lhaminha da Lala aqui, agradecendo muito vocês por terem participado, e eu espero que vocês estejam inspirados para começar ou continuar os seus processos, vai dar tudo certo, eu sei que esse período é um período que muitas pessoas talvez comecem a ficar ansiosos, está tudo bem ficar ansioso, mas retorna ao seu objetivo que vai dar tudo certo, e muito obrigada por participar. Se alguém quiser adicionar, Laura? Muito obrigada, obrigada por estar aqui, espero que realmente, igual a Gabi falou, que vocês se sintam um pouco mais inspirados, e acreditem em você, acreditem no seu potencial, às vezes você acha que você não tem uma aplicação boa o suficiente, mas você tem, então não se compare com os outros, e realmente acredite em você, vai dar tudo certo, eu espero ver vocês aí em todos esses, todos os apodinets que vocês querem. Acho que a Rafa tem uma pergunta. É, Gabi, eu escutei você falando, e eu estou do ensino médio ainda, eu gostei bastante de várias extracurriculares que você mencionou, e eu queria saber se eu ainda posso fazer ela mesmo estando no ensino médio. Eu acredito que sim, mas no ensino médio você tem outras extracurriculares, então, por exemplo, jovem parlamentar, jovem deputado, parlamento de venho do Mercosul, o próprio programa de voluntariado do Inspiração, eu acredito, certos programas como jovens embaixadores, assim como processos voltados, por exemplo, para a iniciação científica júnior, iniciação científica jovem, você pode fundar projetos sociais, assim como participar de outros projetos, como, por exemplo, do Grow Up, Eu também queria adicionar que quando você está no ensino médio, é muito importante você ter a noção do qual é o seu Proposition Value, que é basicamente o porquê você é válido para a universidade ou para a oportunidade que você quer aplicar. E quando você define isso para você, fica muito mais fácil de você escolher quais são as extracurriculares que você quer se engajar. Então, vamos supor, vou dar um exemplo. Vamos supor que você em aula Gabi é muito interessada em relações internacionais. E aí você está no ensino médio. E aí quando a universidade pergunta para você por que você é uma boa candidata para a nossa universidade? Aí você vai falar não, porque eu quero me tornar uma grande diplomata e eu vou fazer a diferença aqui na América Latina. Por exemplo, as suas atividades extracurriculares, elas têm que mostrar que você já tem uma experiência com aquilo, entendeu? tem que mostrar que você é como se fosse uma comprovação, entendeu? Você não está simplesmente fazendo, você não está simplesmente falando à toa. Você consegue mostrar que você já fez algo relacionado. Vamos supor, se esse fosse o caso, você gosta de relações internacionais, quer ser uma grande diplomata, você pode participar igual a Gabi falou dessas conferências da ONU ou coisas relacionadas desse tipo. As atividades escurriculares não necessariamente precisam ser todas relacionadas ao que você quer fazer. Até é importante você mostrar uma, tipo assim, atividades abrangentes que mostrem que você tem interesse em diferentes áreas do conhecimento. Mas é muito importante também que você tenha atividades naquilo que você gosta, naquilo que é importante para você. Atimou. A gente tem mais alguns minutos restantes. Eu acho que não vai dar para ouvir outra pergunta, mas eu convido mais uma vez, caso vocês queiram fazer alguma outra pergunta, vocês podem entrar no Instagram do Inspira Sonho, que é arroba Inspira Sonho, e lá vocês podem mandar uma DM para a gente. Além disso, eu sei que a Gabi também tem um Instagram bem famoso, então, se quiserem é Gabi Hayashi, então, só que o Publi, se alguém quiser, blogueirinha. O meu também, rian.rocha com underline no final, aceito, biscoito. E é isso, Carol, se você quiser falar alguma coisa também. Ai, gente, eu fiquei muito feliz de poder estar aqui nesse momento, é muito legal. e acho que não tem muita coisa para falar, mas eu queria compartilhar um negócio que me ajudou muito a fazer esse momento aqui, além das inspirações também, claro, mas a experiência foi do Instituto Jal, então, se você tiver interesse, é uma inteligência de carreira e é muito legal, para gratuito, é muito legal. Então, então é isso, gente, uma boa noite. Vou colocar o link do Jal, aqui, só para cá. Então é isso, gente, uma boa noite, enquanto coloca o link. Vou finalizando. Um abraço a todos, muita gratidão a todos vocês. Uma pessoa também que eu esqueci de mencionar é a nossa queridíssima, a pessoa que traz luz para a nossa vida, que a Tainá Teodoro está sendo a host dessa sessão. Então, Tainá, muito obrigado. Tainá, gente, se vocês quiserem, depois mandem um e-mail para tainá ou inspiração em ponto com.br, peçam o certificado, mas também peçam a receita de lasanha de miojo, que é assim, perfeita, é a receita. E é isso, gente. Tainá, se você quiser falar sobre certificados, mas certificados incluem todas as palestras que você participar. Então, então é isso, gente. Alguém quer falar? Ok, gente, muito obrigado, uma boa noite, bebam água, cuidem-se, leiam livros, especialmente se for visitar a TAG, que estão sorteando. e é isso, gente. Fim. Tchau. tchau. E aí tchau. Obrigado.